A gente está falando do Papa Francisco que conduziu hoje a catequese, a catequese desta quarta-feira na Sala Paulo VI no Vaticano. Em sua reflexão afirmou que os cristãos ainda hoje continuam sendo perseguidos de diversas formas. O Papa também se encontrou com peregrinos ucranianos que foram a Roma celebrar os 30 anos de liberdade religiosa. O frio chegou com mais intensidade e para receber os fiéis, o Vaticano abre as portas da Sala Paulo VI. Quem participa do encontro nesse período tem a vantagem de ver o Papa mais de perto. Inclusive porque quando entra, o Papa atravessa o longo corredor saudando os fiéis e distribuindo atenção. Na meditação, o Papa Francisco falou do apóstolo Paulo, um evangelizador cheio de ardor, missionário intrépido, mas também testemunha sofredora do ressuscitado. Francisco destacou os sofrimentos enfrentados pelo apóstolo ao chegar na Cidade Santa, Jerusalém. Foi acusado de ensinar contra a lei e o templo. Iniciou sua peregrinação como encarcerado, sendo por último julgado pelo rei Agripa. O Papa destacou que Lucas, que narra a história no livro dos Atos dos Apóstolos, evidencia a semelhança entre Paulo e Jesus Cristo, ou seja, os dois foram odiados pelos adversários, acusados e tiveram a inocência reconhecida e ainda assim continuaram sendo condenados. O Papa destacou que Paulo foi chamado para se defender, mas aproveitou o momento para falar sobre Jesus. Um testemunho tão apaixonado, disse Francisco, que tocou o coração do rei. Mas o Papa explicou que ainda assim, Paulo foi enviado para Roma para ser julgado e foi enviado com os braços acorrentados como um prisioneiro. As correntes são certamente uma aprovação humilhante para o apóstolo, que aparece aos olhos do mundo como um malfeitor. Mas seu amor por Cristo é tão forte que mesmo essas correntes são lidas com os olhos da fé, afirmou Francisco. E convidou todos, adiante das situações difíceis da vida, a aprender também com Paulo a lê-las com os olhos da fé. E a capacidade de ler tudo com os olhos da fé. Antes da catequese, o Papa Francisco se encontrou com um grupo de peregrinos da Ucrânia que vieram celebrar na Basílica de São Pedro os 30 anos da liberdade religiosa depois de uma longa opressão do regime soviético. O Papa Francisco agradeceu aqueles que, mesmo clandestinamente, continuaram anunciando o Evangelho e também aos inúmeros mártires do país. Durante a catequese, Francisco disse que tinha apenas concluído esse encontro na São Pedro e afirmou que os ucranianos sofreram pelo Evangelho, mas não negociaram a fé. Recordou o quantos na Europa passam pela mesma situação. Um martírio, às vezes, de luvas brancas, disse o Papa. Ou seja, cristãos deixados de lado, marginalizados, impedidos de professar a fé, mesmo que seja sem o uso de violência física. E disse que sempre vai ter mártires entre nós, pois este é um sinal de que estamos seguindo o caminho de Jesus. E como é típico desse período de festas de final de ano, artistas circenses se apresentaram para o Papa, arrancando risadas e admiração, e fazendo a alegria dos que participaram com Francisco dessa catequese. Na catequese de hoje, o Papa Francisco continuou a sua reflexão a respeito dos atos dos apóstolos. Hoje, recordando o capítulo 21 deste livro tão importante para a fé cristã, o Papa recorda Paulo diante do rei Agripa. O rei Agripa sentiu-se muito comovido com a pregação de Paulo. Olha, se você insiste mais, eu acabo me tornando cristão, disse Agripa. O que é importante ainda mencionar é aquilo que o Papa Francisco destaca a respeito do martírio. Ele recorda que a fé cristã, ela tem como ponto de partida o martírio, que significa a confissão de fé, de amor e de paixão por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde houver cristianismo autêntico, ali haverá martírio. E onde há martírio, a fé cristã está sendo anunciada, vivenciada, com amor e com testemunho. Nos tempos em que nós vivemos, o Papa recorda, nós vivemos muitos martírios. O Papa lembra sofrimentos que passam cristãos na Europa e em vários lugares do mundo. O que não podemos é desanimar diante das contrariedades. O que precisamos é cada vez mais testemunhar o nosso amor a Jesus Cristo.